Crianças, me deixem paz! Você que começou isso. Crianças, estou tentando trabalhar aqui. Não vai doer se você continuar se mexendo. Corte até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fala o que o tio Madara te ensinou. O que o tia faz com o figurante? Mata! Sim, eu sou homo. O sapien. O que o tia passou? O que o tia passou? Por favor, chamem uma ambulância. Mas não é pra mim. Posso saber aonde você estava? Eu tava treinando com o All Might. Se você quiser tentar de novo... Fudeu! Se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Também compartilhe para os seus amigos e até a próxima!